Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado a discussão de temas militares atuais. Neste vídeo falaremos sobre o Código Internacional de Sinais de Navegação Marítima, um conjunto de bandeiras multicoloridas que com frequência vemos nas embarcações. Os vídeos são diários aqui no canal e por isso, para não perder nenhuma novidade, inscreva-se e não se esqueça também de acionar o sino de notificações. No início da Era das Grandes Navegações, nos séculos 15 e 16, os comandantes das frotas navais tinham grandes dificuldades em transmitir ordens, o que obrigava muitas vezes a que os capitães de cada embarcação tivessem que se deslocar fisicamente para a nau capitane da frota, para que pudessem receber ordens diretas do comandante. Isso levou a que no século 17, a Royal Navy, na época a maior marinha do mundo, adotasse um sistema de comunicação visual baseado em pequenas bandeiras. Um sistema que evoluiu bastante no século 18, graças aos trabalhos do almirante Richard Howey, que serviu de base para o famoso sistema Popham. O sistema que foi usado pelo almirante Nelson, na famosa batalha naval de Trafalgar, quando enviou a mensagem, a Inglaterra espera que cada homem cumpra com seu dever. Uma mensagem que animou os espíritos dos marinheiros, abrindo caminho para a vitória britânica, frente a gigantesca frota francesa e espanhola. Mas era um sistema ainda muito primitivo e arcaico, e apenas essa pequena frase do almirante Nelson, levou 4 minutos para ser montada, exigindo o trabalho de 6 marinheiros. A Royal Navy precisava melhorar esse sistema com urgência, algo que foi feito graças aos trabalhos do capitão Frederick Marriott, quando publicou, em 1817, o código de sinais do serviço mercante, um conjunto de códigos numéricos e de bandeiras que englobava frases e mensagens inteiras, facilitando bastante a comunicação. Esse sistema fez tanto sucesso que em 1854, foi renomeado para o Código Universal de Sinais para a Marinha Mercante de todas as nações, com o sistema tendo sido traduzido para diversas outras línguas. Mas poucos anos depois, em 1857, surgiu o Código Comercial de Sinais, que mais tarde se transformaria no Código Internacional de Sinais, um sistema que se tornaria padrão em praticamente todo o mundo ao longo das décadas seguintes. No entanto, a experiência do uso desse sistema na Primeira Guerra Mundial mostrou que era muito limitado, obrigando a que muitas mensagens tivessem que ser escritas letra a letra, atrasando muito o processo, resultando numa revisão completa em 1930, com o novo sistema se tornando obrigatório em todo o mundo em 1934. No início dos anos 60, a então Organização Marítima Consultiva Intergovernamental, que nos anos 80 se transformou na Organização Marítima Internacional, assumiu a tarefa de revisar totalmente esse código, com o novo sistema tendo sido adotado em 1965, deixando mais de lado a comunicação geral, e se focando mais na segurança da navegação, introduzindo bandeiras que quando colocadas isoladamente, mostram frases e mensagens completas. Por exemplo, essa bandeira representa a letra E, que no alfabeto fonético pronuncia-se como Eco, e quando exibida individualmente, transmite a mensagem de que a embarcação está mudando seu curso para este bordo. Essa outra bandeira é a letra K, e deve ser pronunciada como Kilo, e indica que a embarcação quer se comunicar com outra. Já essa representa a letra L, Lima, e quando hasteada no porto, indica que o navio está de quarentena, e quando hasteada em alto mar, é uma ordem para que a outra embarcação pare imediatamente. Apesar dessas mensagens padronizadas, o código também pode, na mesma, ser utilizado para compor frases letra a letra, bastando colocar as bandeiras na sequência correta. A lista completa de sinais, você encontra no site da Organização Marítima Internacional, cujo link está aqui na descrição. Mesmo na era das comunicações instantâneas por rádio e satélite, a comunicação visual por meio de bandeiras ainda é importante, sendo o mesmo vital em situações de falhas elétricas e eletrônicas nas embarcações, ou quando simplesmente se pretende anunciar algo para todos os navios que estão na área. E depois de estudarem a lista de sinais, um pequeno teste para ver se estão mesmo atentos. e aí é Tchau, tchau. Tchau, tchau.